Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um script que vai permitir a gente gerar um efeito de chuva de forma bem prática aqui na área central do Blender 3D. É feito a partir de um script pelo recurso Geometry Notes e para isso vocês podem acessar essa página aqui que é a página do site GunRose. Eu vou deixar o link lá embaixo nos comentários e aqui está o nosso Adam, que eu vou demonstrar a vocês que é um gerador de chuvas. Esse Adam vai nos permitir criar efeitos simples junto a algum projeto que vocês estejam utilizando junto à área. Por enquanto ele está sendo distribuído de forma gratuita. Como vocês podem ver, eu tenho uma versão com suporte feito pelo criador e tenho a versão free. Então caso vocês queiram baixar a versão para experimentar, vocês podem botar o valor zero aqui, clicar e puxar, ele vai te levar para uma página onde vocês podem botar um endereço que vocês têm aí de um e-mail qualquer que vocês desejam utilizar, isso é gratuito tá pessoal? E cria uma senha para poder ter acesso e baixar o Adam. Tem também uma página dentro do GoneRode onde vocês podem ver que ele disponibiliza outros Adams interessantes. A respeito do procedural é o Brick Wall, a Asset for Blender, ele vai criar um efeito procedural aqui na malha para dar esse efeito de muros. É zero também, vocês podem baixar gratuitamente. Tem esse gerador de vila medieval, vai custar aqui três dólares, caso vocês queiram baixar. E aqui tem também um gerador que cria aquele efeito de condensação de uma água, numa superfície fria. Vocês podem também baixar de forma gratuita. Aqui nós vamos ter também o Instante Neon, que vai dar esses efeitos que vocês estão vendo aqui. Tem outro Geometry Nodes que simula a chuva, que é esse daqui que eu demonstrei para vocês, que a gente pode baixar gratuitamente. Depois de termos baixado esse arquivo, ele vem em arquivos Blend, todos três, tá pessoal? Vocês podem baixar e carregar diretamente. Vocês também podem baixar pelo Append. Depois de ter baixado esse Adam, ele vai ser baixado na página Download. Está aqui os três Adams que eu baixei, o Procedural, o Rain e o Droplet. Eu vou deixar esse tutorial para falar apenas do Rain Generator, tá? Então para eu poder executar o Rain Generator, eu vou clicar duas vezes, vou aguardar ele carregar o programinha, tendo em vista que ele é um arquivo Blend, como eu tenho o 3.6.2 aí. E agora para a gente ver a nossa chuva animada aqui com o Geometry Nodes, basta dar um Player e temos aqui o efeito de chuva caindo. Mas vocês estão olhando de uma forma frontal. Então se eu mexer aqui no gizmo e fizer uma visão de perspectiva, percebam que eu tenho um efeito bem interessante. A chuva caindo e respingando aqui nessa superfície. Vou parar aqui por enquanto a animação. Vocês vão ver que ele cria duas situações aqui. É a zona de chuva e a zona que é o Splash, que é justamente o respingo nessa superfície. Seleciono aqui, eu estou selecionando essa chuva e existe um modificador aplicado para criar esse efeito que vocês estão vendo. Se eu clico no Rain Splash, eu estou selecionando o solo cá embaixo. Existe também um modificador Geometry Nodes que foi aplicado nesse solo. E a partir dessas configurações, eu posso fazer qualquer alteração junto ao efeito. Se eu escolho a zona de chuva, eu posso, por exemplo, aumentar a escala do efeito dos pingos. E tem alguns controles aqui que vocês podem mexer para diversificar a forma como é que vocês vão querer tanto a área que a chuva vai atingir, como também a quantidade que vocês vão utilizar aqui de partículas de chuva junto ao efeito, tá? Dando um player, a velocidade eu posso aumentar ou diminuir a partir desse ponto aqui, denominado Fall Speed. Agora, se eu seleciono o plano de baixo, eu tenho como alterar a densidade para criar um respingo mais forte aqui junto ao efeito, ó. E posso alterar outras funções aqui, cabe a vocês experimentarem de forma prática, fica mais fácil. E eu posso fazer algo mais interessante aqui também junto à cena. Digamos que eu deseje colocar um personagem ou uma personagem junto aqui à nossa área principal. Então, eu vou usar aqui o Ad, Mesh, vou usar o Monkey. Ele coloca para mim a macaquinha Suzane. Então, eu trago ela para cá. Vou usar nela o Ctrl 3, que é o Subdivision aplicado diretamente. Note que o modificador apareceu aqui, eu vou aplicar. E se eu der o player do início, quando a chuva cai, ela respinga no chão, como vocês podem ver, mas não respinga na macaquinha. Então, uma das formas que eu tenho de aplicar o efeito na macaquinha é selecionando ela. Com o Shift pressionado, eu venho e seleciono o chão. Uso o atalho Ctrl L, abro o menu Transfer Data. E aqui eu vou copiar esse modificador do solo para a macaquinha. Uso o Copy Modifier. Agora, clicando fora, se eu selecionar a macaquinha, percebam que ela tem, ó, o mesmo recurso Geometry Noids aplicado nela. Agora, se eu der o player, a macaquinha tem, ó, a chuva respingando na sua superfície. Então, cabe a vocês usarem esse ador com alguma finalidade interessante aí dentro do projeto de vocês. Fica aí mais uma dica para vocês. Espero que tenham um bom proveito. E agradeço pela atenção de cada um que chegou até o final desse vídeo e compreendeu como é que funciona. Grande abraço a todos e um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri